A divisa, como por todos, todos por um, representa a camaradagem e a solidariedade que une toda a comunidade cultural da sua obrigação de desenvolver um forte sentimento de pertença ao Colégio, assumindo que os objetivos individuais devem ser secundarizados em função de interesse coletivo e de ajudar coletivamente nas dificuldades de cada um, sem, contudo, perder o sentido da sua identidade pessoal. O compromisso de honra que há a ser proferido materializa um momento de intenso significado do ser, estar e sentido do aluno do Pés Militário, ao assumir publicamente uma conduta que se encontra incorporada no profundo sentido que o Marchal Teixeira Pelo idealizou e deu forma ao longo dos 200 anos de história, presente e futuro do Pés Militário. Pelo comandante do Porto de Alunos, Pelo Conheal da Arbitaria, Helder Alves, vai ser feita a leitura do Código de Honra do Aluno do Pés Militário, seguindo-se com assumir o destete de compromisso pelos novos alunos.